Em 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello e a ministra Zélia Cardoso de Mello anunciaram uma inédita redução tributária para veículos com motorização entre 800 e 1.000 cilindradas. Surgiria nessa época uma nova tendência que mudaria os rumos do mercado automobilístico no Brasil, a dos carros populares. Mas a Fiat agiu rapidamente, mesmo porque ela já tinha um motor 1050 que havia sido utilizado no 147. Com isso foi só ajustar o curso dos pistões e voilá! Estava pronto o motor que equiparia o novíssimo Fiat Uno Mille, o carro que seria o precursor do movimento dos populares no Brasil. Nessa época já estava em vigor a joint venture entre a Volkswagen e a Ford, que foi batizada de auto latina. Mas até então, nenhuma das duas montadoras havia apresentado um carro popular. Foi só em 1992 que foi apresentado então o Gol 1000, que foi a versão popular equipado com motor 1.0 para entrar aí na briga nesse mercado dos populares. Esse mercado dos populares foi se aquecendo cada vez mais, e com isso todas as montadoras queriam embarcar nessa nova tendência. Mas foi em 1994 que o mercado viu chegar o melhor produto popular, o Chevrolet Corsa. O novo carrinho trazia um design maravilhoso, trazia injeção eletrônica de combustível, uma tecnologia inédita nos carros populares na época, além de outras coisas que esse carrinho de origem da Opel Europeia trazia. Nessa época a Volkswagen já estava desenvolvendo a plataforma AB9, mas precisou agilizar ainda mais o processo porque não podia ficar para trás, porque afinal de contas o Corsa mal acabava de ser lançado, mas já havia se tornado uma febre no Brasil, causando aí filas de esperas para a compra do carrinho nas concessionárias em todo o Brasil. Assim, no final de 1994, começou a ser vendido na plataforma AB9, ou como ficou conhecido, o Gol Bolinha, a versão Gol 1000i Plus, que trazia o mesmo motor do Gol 1000 quadrado, mas trazendo injeção eletrônica de combustível. O objetivo claramente era competir de igual para igual com o Corsinha da General Motors. Salve família do canal Tos Motivos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. E no vídeo de hoje eu falo um pouquinho do Gol 1000 quadrado e do Gol 1000i Plus, que vinha na carroceria Bolinha. Para a gente fazer assim uma pequena comparação, para ver como foi a evolução do popular da Volkswagen, saindo da carroceria quadrada, na plataforma ainda BX, passando aí para a carroceria Bolinha, na plataforma AB9. O Gol 1000 vinha equipado com o motor AE1000, que era uma variação do motor AE1600, que na verdade nada mais era que o motor CHT da Ford. Como a Volkswagen já estava utilizando nas versões CL de Gol Voyage Paraty Saveiro, o AE1600, ficou muito mais fácil então desenvolver um motor 1.0 em cima desse motor. Esse motor desenvolvia 50 cavalos e tinha velocidade máxima na casa dos 133,7 km por hora. E o câmbio era de 5 velocidades, aliás um câmbio sempre impecável da Volkswagen. O Gol 1000 podia fazer até 11,83 km por litro de gasolina na cidade. O Gol 1000 vinha de série com rodas Aro 13 em aço estampado, com finos pneus 1.45. Mas ao contrário do que se possa imaginar, isso não impactava de forma negativa a dirigibilidade do Golzinho. Muito pelo contrário, o carro ainda mantinha a mesma estabilidade e a mesma maciez no rodar, mesmo tendo o pneu fininho. No exterior minimalista, frisos bem fininhos, adesivos e identificando a versão Gol 1000. E retrovisor do lado direito era opcional. Isso mesmo, o carro vinha de série sem retrovisor do lado direito. Opcional, além do retrovisor do lado direito, era também limpador, lavador e antibassante de ouvido traseiro. Assim como o volante espumado e ar quente também. O Gol 1000 na plataforma BX tinha as seguintes dimensões. Ele tinha 3.810 mm de comprimento, 1.601 mm de largura, 1.350 mm de altura e o entre-eixos era de 2.358 mm. E o coeficiente aerodinâmico do Gol 1000 na carroceria quadrada era de 0,45. O espaço interno do Gol 1000 era razoavelmente bom, apesar que para os ocupantes do banco de trás, por conta do rebaixamento do teto, era um pouco mais complicado. Além disso, também o porta-malas era bem reduzido por conta da posição que o estepe ficava no porta-malas. Com isso, a capacidade máxima do porta-malas era de 146 litros e a capacidade no tanque de combustível era de 47 litros. No interior do carro, os bancos traziam um tecido exclusivo para o Gol 1000. O painel, na verdade, no tabellier, era idêntico ao do CL, mas numa coloração de cinza mais clara, assim quanto também os forros de portas e de laterais traseiras. O quadro de instrumentos era bem simplista e de início o Gol 1000 trazia somente o velocímetro e o marcador de combustível. Outra coisa era que o Gol 1000 não trazia quebra-vento. Os vidros eram fixos. Obviamente, o Gol 1000 era uma versão mais simples que o Gol CL. Mas, dentro da proposta que o carro tinha, ele até que entregava um bom produto. E vale lembrar também que, em comparação de preços, o Gol 1000 podia custar até 17% menos que uma versão CL do Gol. A partir do final de 1994, o Gol 1000 ganhou um irmão mais modernizado, o Gol 1000 I+, que era a versão popular na carroceria Bolinha, na nova plataforma AB9. E os dois conviveram até 1996, quando o Gol 1000 na carroceria quadrada deixou de ser produzido. Aliás, o Gol 1000 foi o último Volkswagen Gol fabricado na carroceria quadrada. Bom, o novo Gol na carroceria Bolinha tinha como seu principal rival o Chevrolet Corsa. Tanto que, na época, a equipe da Volkswagen apelidou o Gol de Papa Corsa. E, na verdade, a Volkswagen acertou muito no design do Gol Bolinha. Tanto que o carro caiu muito no gosto do consumidor brasileiro e, com isso, conseguiu perpetuar o carro como sendo o mais vendido do Brasil. Coisa que ele já vinha sendo desde 1987. O Gol 1000 I+, trazia exatamente o mesmo motor a E1000 que equipava o Gol 1000 quadrado. Só que, no Gol Bolinha, ele trazia injeção eletrônica de combustível monoponto. Por conta da nova carroceria, da nova plataforma, o Gol 1000 I+, na verdade, todas as versões do Gol, tinham o coeficiente aerodinâmico de apenas 0,34. Isso fez com que a velocidade final do Gol 1000 I+, ficasse sensivelmente superior à do Gol quadrado. No caso do Gol 1000 I+, Bolinha, a velocidade final ficava na casa dos 140 km por hora. Mas, curiosamente, o 0 a 100 teve uma pequena diminuição. O Gol 1000 I+, fazia o 0 a 100 na casa dos 22,4 segundos. As medidas do Gol 1000 I+, na nova plataforma AB9, eram 3.807 mm de comprimento, 1.647 mm de largura, 1.411 mm de altura e o entre-eixos ficou 2.470 mm. O Gol 1000 I+, trazia de série retrovisor do lado direito. Mas, em contrapartida, os frisos externos eram opcional. De início, o Gol 1000 I+, vinha de série com os para-choques em preto, rodas de aro 13 em aço estampado com calotinha central, mas, posteriormente, as calotas foram adicionadas como opcionais, assim como também lavador, limpador e anti-embaçante do vidro traseiro. Na tampa traseira, o Gol 1000 I+, trazia a identificação Gol 1000, igual tinha no Gol 1000 I+, só que foi adicionado o I para indicar que o carro trazia injeção eletrônica de combustível. Além disso, nos paradamas também tinham adesivo Plus para identificar a versão popular do Gol. Um pouco mais para frente, a Volkswagen passou a identificar a versão popular como o Gol I e, embaixo, colocava uma plaquetinha Plus em vermelho. Na parte de dentro, o Gol 1000 I+, era muito melhor elaborado comparativamente ao Gol 1000 I+. O seu interior tinha um acabamento muito melhorado e muito equivalente ao acabamento do Gol CLI, por exemplo. O quadro de instrumentos, o tabeliê, era exatamente o mesmo do CLI. O volante era espumado de série e o carro realmente era muito mais confortável comparado com o Gol 1000 I+. Por conta das novas medidas da plataforma AB9, os ocupantes do Gol 1000 I+, eram mais confortavelmente instalados. Uma outra coisa é que, por conta da posição do estepe, que agora ficava numa bacia abaixo do nível do assoalho, a capacidade do porta-malas havia aumentado para 285 litros. E, além disso, o tanque de combustível também ficou maior, podendo levar até 51 litros de combustível. O Gol Bolinha, seja na versão popular ou como em todas as outras versões do carro, ficou muito acertado. A equipe de desenvolvimento da Volkswagen trabalhou realmente muito bem e trouxe um produto muito aprimorado em relação ao Gol quadrado. O acabamento era melhor, o nível de conforto, realmente a Volkswagen foi muito assertiva e conseguiu o seu objetivo, que era não deixar o Corsa tomar o lugar do Gol como o carro mais vendido do Brasil. E deu para a gente ver que houve realmente uma grande evolução do Gol 1000 quadrado para o Gol 1000 Bolinha, justamente por todas as razões que eu acabei de comentar. O Gol 1000 Bolinha oferecia muito mais conforto e um produto muito mais moderno comparando com o carro. Com o Gol quadrado. Mas de toda forma, a gente não pode negar que o Golzinho 1000 quadrado era um tratorzinho, um carrinho guerreiro. Tanto é que até hoje a gente vê esses carrinhos ainda rodando pelas ruas brasileiras, seja para os normais, assim como também na mão de colecionadores e apreciadores dessa versão simplista, mas que foi muito marcante do Gol. Mas e você? Você gosta dos populares dos anos 90 da Volkswagen? Você gosta do Gol 1000 quadradinho? Do Gol 1000 e bolinha? Deixa aí nos comentários, tá bom? E com isso, o nosso vídeo vai terminando. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E não esquece também de sentar o dedo no like. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho que é para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Vem fazer parte dessa família de loucos por carros. Então é isso, até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Grande abraço e fui pessoal! Tchau! 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 Obrigado.